E aí galerinha do YouTube, aqui é GameKyoro, hoje estou trazendo para vocês Pokémon GO. Pokémon GO no Brasil, o link já está disponível para baixar no modo BR, pirata, só que tem um porém. O mapa ainda não está liberado, por exemplo, você não vai ter personagem, você não vai ter ginásio, você não vai achar Pokémon. Legal você ter Pokémon, mas você não pode utilizar o jogo ainda. O jogo está previsto para de 21 de julho às 4 horas da tarde, ou da manhã, alguma coisa assim. Vai lançar o jogo. Vai lançar o jogo. Que pariu. Desculpa gente. E como vocês podem ver, não aparece nada. E tem uma favela aí, ó. Ixi, casa. E galera que já tem Pokémon, provavelmente não conseguiu fazer nada, além de criar o personagem e só. E capturar seu primeiro Pokémon. 21 estarei com vocês, ansiosamente para lançar Pokémon GO, para celular Android, iPhone e resto só. A Windows Phone não tem contrato, então não tem Pokémon. Vou ficar fora dessa jogada. Só isso galera. Tchau, tchau. Se inscreva e espere para ver Pokémon GO e as caminhadas loucas. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau.